46 mil dólares neste bote da quark chain o que equivale a mais de 177 mil reais a quark chain já está listada no coinmarketcap inclusive está no top 100 deixe seu like se inscreva no canal esse bote é imperdível você não pode perder você não pode nem pensar em fechar esse vídeo assista até o final para acompanhar essas dicas você quer ganhar dinheiro então vem comigo bora para o vídeo amigo só para vocês terem uma noção 46 mil reais equivale a 170 e 46 mil dólares equivale a 177 mil reais então é muita grana pessoal então eu fiz aqui o registro do bounty da quark chain em nosso grande website você precisa de pelo menos do seu twitter telegram facebook e mail youtube reddit e bitcoin talk você não precisa de todas elas mas de algumas dessas você vai precisar beleza eu recomendo que façam todas tá o valor estimado aqui são 46 mil dólares para toda a campanha beleza não sabemos a quantidade que vai ganhar cada um né porque isso depende do número de participantes beleza porém tem um sistema de referência tem lá tarefas especiais no reddit no insta no insta não no facebook então todo mundo pode ganhar beleza é pessoal então eu deixei pra vocês aqui tá não tem muito segredo aqui é só para você ir diretamente a página do a drop você clica aqui vai para a página do a drop faz seu cadastro e-mail e confirma tá para vocês terem uma noção ele já está listado nunca em marketcap então você pode clicar aqui para observar essa informação beleza ranking 98 teve uma queda hoje aí né mas o mercado é assim mesmo ele sobe e desce a quark chain está no top 100 beleza é e o valor dela né já foi muito maior obviamente tá é pessoal então aqui na página do do balde tá do balde então aqui tem toda a explicação você vai clicar lá em cima em recompensa né se tiver inglês vai tá balde e aqui vai te dar uma explicação tal cidadãos dos estados unidos não vão poder participar isso é muito bom né sobra mais né e aqui tá toda a explicação peço que vocês leiam atentamente se eu for isso aqui vai ficar muito longo vídeo você sabe que eu não gosto fazer vídeo longo aqui é só direto ao assunto beleza então eu já fiz algumas tarefas já ganhei algumas coisinhas aqui tá 265 tokens pessoal então é muito fácil primeira coisa convide amigos você pode convidar amigos para ganhar mais inclusive eu sempre recomendo a vocês convidem amigos porque você vai ganhar mais dinheiro beleza é aqui ó tem uma um baixar o que você pode estar aqui é um aplicativo deles então você baixa você ganha 5 mil apostas né você ganha muita aposta aqui beleza e você fica aqui ó e obter missão e ele vai é pedir para você aí o código lá para provar que você baixou tá é para chamar amigos também tá você vai ficar aqui vai ter o seu link é espalhar no telegrama essa aqui é uma tarefa para quem tem grupo no telegram né então você espalha aí o conteúdo deste balde lá né se você tem um grupo de 100 a 249 você ganha 10 estacas né se você tem 250 para cima tal e aqui tem beleza para obter missão você vai colocar aqui as informações tá e agora começa a parte aqui do beat com tal que e do twitter o beat com tal que é um pouco difícil de fazer mas se você tem já um conhecimento para isso faça porque você pode ganhar até 800 stakes né 800 apostas beleza twitter siga eles no twitter né então aí você vai seguir eles aí no twitter aqui em cima ó você vai se conectar ao twitter tá então ó vai ficar dessa forma você vai clicar aqui ele vai carregar a página e beleza beleza você vai autorizar o aplicativo e ele vai fazer a leitura aí e pronto aí vai voltar automaticamente para a página deles e pronto vejam que não é qualquer página não a página totalmente automatizada e muito bem feita tá vocês sabem que normalmente isso aqui dá dinheiro pessoal é isso aqui é certeiro de ganho tá confia na minha palavra eu coloco a minha cara tapa esse aqui é certeza então pessoal aqui na parte do retweet né então ele fala olha são 50 a 100 seguidores você ganha 25 stakes né e aí vai beleza então ele pede assim retwittar qualquer 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 tweets no twitter oficial né da quark dentro de quatro dias você pode obter 25 stakes tá então ele fala aqui embaixo também nota a tarefa pode ser executada até duas vezes ao dia na campanha do twitter podemos reconhecer automaticamente as operações de campanha retwitt sem fazer upload né ou seja você já está é linkado aqui no twitter deles né na plataforma deles e eles conseguem observar né o que que você faz pois está linkado então não precisa colocar colocar prova de tarefa aqui no twitter tá então tá show de bola essa campanha facebook aqui aqui vai ter um botão de linkagem né você linka também tá e aqui você é ele vai pedir aqui para você seguir eles né e provar com um por meio de screenshot né a tarefa feita tá responda a postagem no facebook né então aí depois compartilhar no facebook então essa tarefa é semanalmente tá então vejam ele vai ocupar né os participantes com tarefas no twitter no facebook semanalmente eles estão dando 177 mil reais eles não vão dar de graça então a gente vai ter que trabalhar fazer retwitt fazer compartilhamento tá mas a gente tá aqui para fazer isso né o nosso trabalho beleza o edit você link aí também no red também ó siga eles faz um voto positivo lá e espalhe no edit né compartilha no red faça posts marque eles coloque hashtags beleza vídeo então aqui tem a parte do vídeo você vem ó você escreve no canal deles também você tem a opção de fazer vídeo vídeo original né seguir eles aqui no youtube ó já fiz beleza e voto positivo no youtube tá pegue a tarefa de vídeo oficial tal e poste em outra rede social beleza então aqui ó tem uma história de recompensas né vejam que ó uma falhou né eu não sei o porquê que falhou porque lá em cima tá dando certo uma beleza aí ó aceitaram 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 a auditoria auditoria então aqui você vai ter o controle do que você fez o que deu certo que deu errado para você refazer tá então essa plataforma tá muito show muito top automática bem feita uma boa aparência é certeza de ganhos aqui tá e outra coisa eu vou fazer um vídeo sobre airdrops dentro do twitter porque eu fui infelizmente é banido do twitter na minha conta né vou até pedir ajuda para vocês para seguir a minha rede social no twitter novamente eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso então atenção com twitter tenha contas reservas disponíveis faça aí pelo menos duas três contas né porque se você for suspensa em uma você tem mais duas né eu infelizmente só tinha uma vou ter que começar do zero perdendo muitos baldes que eu fiz tá então aprendam com a minha perda beleza aprendizado aí para vocês então é isso pessoal espero que eu gostado do espetacular balde da quark chain né então passem aqui no website consultem e mandem bala nesse balde eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro fazendo esse balde beleza deixe seu like se inscreva no canal assine o sininho para receber notificações e é isso aí espero que tenham gostado muito obrigado por assistir esse vídeo valeu